ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o servimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Cristiane Schvanka, diretora-presidente em exercício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.814 de 2021, do deputado Betão, publicado no DL 16 de 10 de 2021. Oficio do senhor Rogério Greco, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.043 de 2021, do deputado André de Jesus, publicado no DL de 9 do sede de 2021. Oficio da senhora Laura Verônica Pereira de Araújo, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copaz, prestando informações relativas ao requerimento 9.294 de 2021, do deputado Mauro de 2022. E o ofício do senhor Marcelo Júnior Verlino Moreira, investigador de polícia, solicitando que esta casa, em terceira perante o governo do Estado, com vistas a que sejam concedidos auxílio alimentação e auxílio transporte aos policiais civis, devendo tais benefícios serem estendidos aos policiais e bombeiros militares, aos policiais penais, aos agentes sócio-educativos, publicado na DL de 1 de 4 de 2022. O presidente aconselhamento das seguintes proposições, dos quais avocou a relatoria dos projetos de lei 3.537 no primeiro turno e 3.475 no 22 em turno único. A presidência registra e agradece a presença do vice-presidente das comissões, deputado Duarte Bechir, da senhora presidente da comissão de educação, deputada Beatriz Serqueira, e remotamente nos acompanha a deputada Ione Pinheiro. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre a proposição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 53 de 2021, em primeiro turno, altera a lei 869 de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Relator, deputado Roberto Andrade. Aparecer pela aprovação na forma substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, concedida vista do parecer ao deputado Duarte Bechir. A matéria continua em discussão. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei nº 1631, de 2015, em primeiro turno, altera o artigo 1º da lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva percentual de cargos ou empregos públicos na administração pública do Estado para pessoas com deficiência. Autor, deputado Elismar Prado. Relator, deputado Duarte Bechir. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. De autoria do deputado Elismar Prado, projeto de lei em questão, altera o artigo 1º da lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995. A proposta pretende alterar a lei nº 11.867, que reserva o percentual de cargos e empregos para as pessoas com deficiência. Diante do exposto, são pela aprovação do projeto de lei nº 1631, de 2015, no primeiro turno, na forma original. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 947, de 2019, no primeiro turno, autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Serra do Salitre o imóvel que especifica. De autoria, deputado Bosco, relator, deputado Duarte Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. Autoria do deputado Bosco, a lei epícola visa autorizar o DRMG a doar. Ao município de Serra do Salito imóvel que se especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência do domínio de imóveis, deve ser observado o artigo 18 da Constituição mineira e o inciso 1 do artigo 76 da lei federal. Quanto à análise competente da Comissão de Administração Pública, culpe ressaltar que a pretensão à proteção do interesse público é princípio de observância obrigatória pela Administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, preponderá que é o conveniente para a coletividade. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto do projeto em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público. Diante do exposto, somos pela aprovação da lei 947-2019, no primeiro turno da emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, encerra essa discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 2.368-2020, primeiro turno, autorizo o Poder Executivo do município de Santa Rita de Caldas, o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Presidente, vossa excelência pode suspender os trabalhos por alguns minutos. Suspendo a presente sessão por alguns minutos. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar ao Poder Executivo doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 18 de dezembro de 2020, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e à Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esse órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. O parecer, presidente e demais colegas, é pela aprovação do projeto de lei 2368-2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Aqui, na pasta do projeto, vai nos informar que o imóvel já encontra-se destinado às questões relacionadas à saúde e a proposição recebeu, tanto da Prefeitura Municipal de Caldas quanto da Secretaria de Estado de Governo, manifestação favorável à alienação pretendida, cujo objeto fim desse imóvel é para utilização na área da saúde. Então, são essas as considerações e o parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente. Obrigado, relatora. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 2.515, de 2021, em primeiro turno, altera a Lei nº 21.830, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caeté o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Aladarzi. Relator, deputado Duarte Bechir. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. O procede de Lei nº 2.515, de 2021, de autoria do deputado Gustavo Aladarzi, tem por escopo alterar a Lei nº 21.830, de 20 de novembro de 2015, de modo a estabelecer que o imóvel objeto da doação ao município de Caeté autoriza, por essa norma, seja destinado à instalação de equipamentos públicos de caráter social, com ênfase em saúde e esportes, alterando portanto a finalidade do bem. A Comissão de Constituição de Justiça informou que, nas proposições de autorização de ordenação de imóveis estaduais, assim como a alteração de normas dessa natureza, em observância à Constituição do Estado e à Lei Federal nº 14.133, cumpra essa Assembleia, além de verificar o cumprimento das formalidades legais e cartórias, averiguar o alcance do interesse público, pontuou, todavia, que, demonstrada a necessidade de adequar a norma realidade do bem alienado, torna-se admissível alterar a destinação. Nesses termos, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, apresentado com a finalidade de incluir a cláusula de reversão e adequar a destinação a ser conferida ao imóvel. Cumpre salientar que a Prefeitura Municipal de Caeté apresentou manifestação afirmando ter interesse na alteração vislumbrada. Por sua vez, a Secretaria de Governo enviou à Assembleia a comunicação da Secretaria de Estado para Regiamento e Gestão, em que esta se posicionou favoravelmente ao pleito. No que diz respeito à competência dessa comissão, verifica-se que o projeto é meritório, merecendo ser aprovado. Ademais, o substitutivo apresentado pela CCJ, com o qual concordamos, inclui cláusula de reversão na proposição e exame, com vista a resguardar a rigidez do patrimônio do Estado. Concluímos, portanto, que a matéria, em apreço na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela CCJ, alcança o interesse público. Diante do exposto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.515-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela CCJ. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 2.740-2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao município de Senador José Bento e da outras providências. Autor, deputado doutor Paulo, relator, deputado Duarte Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado doutor Paulo, para a lei nº 2.741-2021, tem, por escopo, autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Senador José Bento o imóvel com área de 600 metros quadrados, situado na rua Nossa Senhora das Graças, naquele município, registrado sobre o nº 48997, o livro 2, Cartoges de Imóveis, da comarca de Pouso Alegre. Em sua análise, a CCJ informou que a transferência do domínio bem público deva ser observada pela legislação. Concluiu, assim, pela juridicidade, consolidade e legalidade da matéria na forma de substituir nº 1, que apresentou com os objetivos de converter a proposição em autorização de doação. Quanto à análise competente da Comissão de Administração Pública, cumpre ressaltar, senhor presidente, que a proposição do interesse coletivo é o princípio da observância obrigatória pela administração do Estado. No caso, em apreço, verifica-se que, na forma do substituir nº 1, apresentado pela CCJ, a doação vislumbrada tem como finalidade destinar o bem ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Ademais, cabe ressaltar que, tanto a Prefeitura de Senador José Bento quanto a Segove, manifestaram-se provavelmente a alienação pretendida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação para a Rede Lei nº 2.748, de 2021, no primeiro turno, na forma do substituir nº 1, apresentado pela CCJ. Obrigado, deputado Ati Bechir. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.248, de 2021, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros brindados para viaturas da Polícia Civil e Militar. Autor, deputado, Charles Santos, relator do Ati Bechir, é quem conceda a palavra para proferir o parecer. É o 3.248? 3.248. É isso mesmo, é. É, está certo. A proposição em tela, de autoria do ilustre deputado Charles Santos, em linhas gerais, autoriza o Poder Executivo a receber, em doação, sem encargos para a administração pública estadual, vidros de blindagem para uso em viaturas das Polícias Civil e Militar. Segundo o autor, a proposição possibilitará maior proteção às polícias ostensivas táticas do Estado de Minas Gerais, sem geração de despesa pública, já que há empresas no ramo de blindagem ou não dispostas a fazer doações para a instalação de vidros blindados para as viaturas da polícia. A CCJ concluiu pela juridicidade da proposição, em razão do Instituto de Autonomia Privada e ao direito livre de disposição de bens particulares. No parecer aprovado pela CCJ, entendeu-se também que, como a doação se refere à proposição, não gera ônus ou encargo para a administração pública, nem dano ao patrimônio público. O ato jurídico prescinde de licitação ou chamamento público, observada a legislação que disciplina a matéria na esfera federativa correspondente. Ao final, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o substituto número 1 com o propósito de aperfeiçoar a matéria, especialmente em razão da existência do Decreto 47.611, de 23 de janeiro de 2019, que regulamenta o recebimento de doação de bens, móveis e serviços sem ônus ou encargos. E o recebimento de bens incomodado pela administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e institui o selo Amigo de Minas Gerais. Em sua análise meritória, a Comissão de Segurança Pública entendeu que o projeto em tela é direto ao apresentar uma maneira pelo qual a sociedade pode efetivamente contribuir para a segurança pública. Ao final, a referida comissão concluiu ser um projeto meritório, aprovando o substituto número 2, no intuito de aprimorar o texto e de incluir a polícia penal entre os órgãos de segurança pública do Estado possíveis, melhor dizendo, passíveis, de receber em doação os vidros de blindagem para uso em veículos oficiais, conforme emenda sugerida pelo autor do projeto. Entendemos que o substituto número 2, aprovado na Comissão de Segurança Pública, é oportuno, além de reforçar a eficácia dos princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da supremacia do interesse público sobre o particular, da continuidade do serviço público e da eficiência administrativa. Em face do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.248 de 2021, no primeiro turno, na forma do substituto número 2, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Projeto de lei 3.237 de 2021, no primeiro turno, dispõe sobre a sessão homerosa do direito de nomear estabelecimento, instalações, equipamentos, edificações, espaços ou eventos públicos de administração direta e indireta. Autor, deputado Gustavo Mitri, relator, deputado Arte Vichira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, eu solicito a vossa excelência a prorrogação de prazo para que nós possamos fazer uma análise mais profunda e objetiva, sendo o tema necessário a essa situação. Solicito a vossa excelência a prorrogação de prazo. É regimental o prazo concedido. Projeto de lei 3.537 de 2022, no primeiro turno, veda a eliminação de candidatos com classificação acima do número de vagas previsto nos editais de concursos públicos para aprovamento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais. É de autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente desta casa, relatoria desse presidente. A proposição em exame pretende criar regra prevendo que os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas no edital de concurso público não podem ser considerados eliminados. O projeto prevê a aplicação desta regra tanto aos concursos em andamento como aos que se encontram dentro de seu prazo de validade ou de prorrogação. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, tendo em vista a tratar-se de matéria que se encontra inserida na competência legislativa estadual, bem como por tratar-se de tema que não se encontra inserida em rol taxativo de iniciativa reservada. Visando a aprimorar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça propôs o substitutivo número 1, prevendo norma de transição para a implementação da nova regra aos concursos públicos em andamento ou já realizados, que ainda se encontram dentro do prazo de sua validade ou de sua prorrogação. Sobre o ponto de vista do mérito, entendemos que a proposição merece aprovação, contribuindo sobre a maneira para a consagração dos princípios constitucionais de eficiência, moralidade, de razoabilidade e proporcionalidade, prestigiando o interesse público a evitar o despenho de recursos públicos de forma desnecessária com a realização de concursos públicos. A eliminação de candidatos com base em critério artificial consistente na sua classificação fora das vagas configura claro desperdício de recursos públicos, impedindo a utilização dos candidatos para fins de cadastro de reserva. Os princípios constitucionais de eficiência e da moralidade administrativa impõem a não utilização de critérios artificiais de eliminação dos candidatos, devendo ser garantido a todos que obtiveram a pontuação mínima objetivamente fixada no digital, o direito de figurar em cadastro de reserva. Não se trata aqui de garantir direito à nomeação, mas apenas a possibilidade de que sejam convocados a assumir cargos ou empregos públicos, a depender da necessidade de serviço público e respeitada a ordem classificatória. Finalmente, entendemos que o substitutivo número um ainda necessita de aprimeoramentos, de forma a consagrar adequadamente os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, apresentamos o substitutivo número dois, o qual prevê a aplicação da nova regra não apenas aos concursos futuros, mas também àqueles já encerrados, porém, ainda dentro do seu prazo de validade ou de prorrogação. Em face do oposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 3.537 de 2022, na forma do substitutivo número dois, a seguir apresentado. Substitutivo número dois. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo primeiro, é vedada no âmbito dos concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta do Estado, destinada a aprovimento de cargos ou empregos públicos, a utilização do critério eliminatório dos candidatos posicionados na ordem classificatória, fora do número de vagas previstas no edital. Artigo segundo. Disposto nesta lei, também se aplica aos concursos públicos que, na data de entrada em vigor desta lei, já se encontrava em andamento, bem como aqueles que se encontram dentro do prazo de validade ou da sua prorrogação. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em discussão, parecer. Presidente, faça a excelência, pode suspender os trabalhos por alguns minutos? Suspendo a presença de sessão por alguns minutos. Sim, deputada Leone Pinheiro. Eu peço vista, tá? Vista regimental, vista concedido. Obrigada, presidente. Projeto de lei 3.465, 2022, em turno único, da denominação ao edifício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Situação e parecer pela aprovação, já publicado. Relator, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos em certa discussão. Em votação. Como voto, o deputado Arte Bechir. Sim, senhor presidente. Como voto, a deputada Beatriz Serqueira. Pela aprovação do parecer, presidente. Como voto, a deputada Ione Pinheiro. Sim, presidente. O presidente também vota sim. O parecer foi aprovado. Boa tarde, boa tarde. Requerimento 10.461, 2022, em turno único. Requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para a instalação de uma vara especializada em delitos praticados por organizações criminosas no município de Ubar, em razão dos elevados índices de crimes praticados por organizações criminosas nesse município e região, a fim de garantir uma prestação jurisdicional mais ágil e efetiva, com segurança jurídica e procedimental, na tramitação dos procedenciais que envolvam o combate ao crime organizado, considerando-se o disposto na Lei Federal nº 12.850, de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Autor, deputado, coronel Henrique. Em votação, requerimento. As senhoras e deputadas, senhoras e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei, desculpe, requerimento 10.474, de 2022, turno 1. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Jarba Soares Júnior, pelo impecável serviço prestado ao povo mineiro, com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Autora, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Betinho Coelho, Pinto Coelho, deputado Bosco, deputado Carlos Soares, deputado Céline Citroancel, deputada Célis Laviola, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Drogal Andrada, deputado doutor Paulo, deputado Elismar Prado, deputado Gil Pereira, deputado Gustavo Mitri, deputado Inácio Franco, deputado João Vítor Xavier, deputada Leninha, deputado Léo Portela, deputado Mário Henrique Castro, deputado Noraldino Júnior, deputado professor Ineu, deputado Roberto Andrade, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.494.122, turno único. Requer que seja encaminhado à CEPLAG, pedido de providência para que a regulamentação da lei cumprimentar 065, 17 de setembro de 2021, que estabelece regras gerais para concessão de licença paternidade aos servidores públicos militares de Estado, que está hoje em fase de elaboração na forma do decreto, conforme informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas da CEPLAG, na terceira reunião extraordinária dessa comissão, ocorrida em quinta de fevereiro de 2002, seja concluída o mais breve possível. Autor, comissão de segurança pública. Em votação, requerimento às senhoras deputadas, senhores deputados que eu aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.514.122, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Tilden José Santiago. Tilden foi nosso colega, ex-deputado federal, acho que foi estadual também, não é? Sim. Faleceu agora no mês de fevereiro. Em votação, autor, deputado Gustavo Santana. Em votação, requerimento às senhoras deputadas, senhoras deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Requerimento 10.540.122, turno único. Requer que seja recaminhado ao TJMG, pedido de providências para a criação e instalação da comarca de Matipó, para servir aos municípios de Matipó, Santa Margarida e Caputira, e aliviar o excesso de demandas direcionadas para a comarca de Abricão. Autor, deputado Elismar Prado. Em votação, requerimento às senhoras deputadas, senhoras deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.557.122, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Walter Bonifácio, ex-juiz de direito à comarca de Extrema, que durante sua vida foi um cidadão respeitável e exemplar, além de ter prestado relevante e dedicado serviço para seus jurisdicionados. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento às senhoras deputadas, senhoras deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.563.122, turno único. Requer que seja encaminhado à SEGOV, pedido de providências para que seja comunicado à comissão e à efetivação de atos de aquisição ou alienação de participação do Estado ou de suas empresas em capital de empresas privadas, tão logo seja efetivado. Autor, comissão extraordinária das privatizações. Em votação, requerimento às senhoras deputadas, às senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Voto contra, presidente. Com voto contrário, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento foi aprovado. Pronto. Pronto. Pela ordem, senhor presidente. Não tem terceira fase? Tem ligadas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e cumpre o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Recebendo. Tem ligadas. Presidência recebe os seguintes requerimentos. 11.853, deputada Beatriz Serqueira. 11.901, deputado Jean Freire. 11.903, deputada Beatriz Serqueira. 11.974, deputada Beatriz Serqueira. 11.975, deputada Beatriz Serqueira. E 11.976, também da deputada Beatriz Serqueira. Pela ordem, presidente. Tem vossa senhora a palavra pela ordem. Eu gostaria de consultar a vossa excelência e os demais colegas na possibilidade de votar dois requerimentos pela urgência, presidente. Um é sobre uma audiência pública em relação à questão do metrô. Os metroferroviários estão em greve e seria importante que nós, aqui pela Assembleia Legislativa, pudéssemos de alguma forma atuar. Então, ele tem um tempo, uma temporalidade da necessidade da realização da audiência. O outro requerimento é um debate público para discutir a repactuação que está em curso, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, em relação à reparação do crime da Vale, Samarque e BHP em Mariana. Existe uma comissão externa da Câmara dos Deputados que tem atuado, eu tenho acompanhado os trabalhos dessa comissão externa, que é presidida pelo deputado Rogério Correia, mas institucionalmente na Assembleia, nós ainda não realizamos nenhum processo de escuta em relação a essa repactuação. E como o debate público requer um tempo de planejamento, então seria algo para daqui ainda 30 dias, no mínimo, a sua realização, se nós pudéssemos aprová-lo, nos dando condições, então, de prepará-lo, porque ele demanda um tempo de organização. Se os colegas concordarem, V. Exª também, em votação a esses dois requerimentos, pela necessidade imediata. Obrigada. A deputada Beatriz Serqueira solicita a votação dos requerimentos 11.903 e 11.974 de 2022, recebidos nessa sessão, para que sejam deliberados ainda nessa sessão. Se não houver objeção das senhoras e senhores deputados, colocarei em votação. Não havendo objeção. Requerimento de comissão 11.903 de 2022, da senhora deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, quero a vossa excelência, no sistema do artigo 100, inciso, o quinto agimento interno, seja realizada audiência pública para debater o processo de privatização do metrô de Belo Horizonte, os impactos da medida nas finanças do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que ele passará a ser responsável pelo pagamento do subsídio para cobrir os custos profissionais, bem como os impactos na vida dos metroviários e metroviárias, uma vez que todos e todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa são concursados, mas a Companhia Brasileira e Transurbano não apresentou nenhuma garantia a eles para manutenção dos empregos ou realocação em outras unidades da companhia. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, mas deixo como se encontro. Aprovado. Requerimento 11.934-2022, também de autoria deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizado debate público sobre o novo acordo de reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, controlada pela emeradora Samarco, Vale SA e BHP Billiton, que está sendo mediado pelo Conselho Nacional de Justiça entre as empresas responsáveis pelo crime e todas as partes afetadas. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontro. Aprovado. Nós agora vamos liberar os requerimentos do... Assembleia fiscaliza mais. São seis requerimentos. Eles estão disponíveis para assinatura e auxilégios. Já foram assinados pelo presidente João Magalhães, pelo vice-presidente do Ate Verchira e pela deputada Beatriz Serqueira. Requerimento número um, pedir informações à Copasa sobre o total ano a ano desde 2009 de agências da Copasa em funcionamento do Estado de Minas Gerais, de equipe de serviços para manutenção e operação das redes de abastecimento de água e de esgoto sanitário e de investimentos e manutenção e operações das redes de abastecimento de água e de esgoto sanitário. Requerimento número dois, pedir informações à Companhia Coab Minas sobre o total ano a ano desde 2009 de processos de regularização fundiária concluídos de novas unidades habitacionais concluídas, nas quais a Coab Minas atuou como agente promotor em parceria com o sistema financeiro Programa Minha Casa Minha Vida e Programa Casa Verde Amarela, detalhando os resultados anuais por municípios total ano a ano desde 2009 de imóveis adquiridos para implantação de unidades habitacionais ou para funcionamento da Coab Minas, detalhando-se os valores anuais e a fonte dos recursos e total ano a ano desde 2009 de imóveis alienados, detalhando-se os valores anuais oferidos e a destinação dos recursos. Requerimento número três, pedir informações à CEMIC sobre o total ano a ano desde 2009 de agência da CEMIC em funcionamento no Estado de Minas Gerais, de equipes de serviços para operação e manutenção da rede elétrica e de investimentos e manutenção e operação da rede de distribuição de energia elétrica. Requerimento número quatro, audiência com os convidados para debater a garantia da qualidade dos serviços públicos prestados pela CEMIC. Requerimento número cinco, audiência com os convidados para debater a garantia de qualidade dos serviços públicos prestados pela Copaz. E requerimento número seis, audiência com os convidados para debater a garantia da qualidade dos serviços públicos prestados pela Coab Minas. Em votação, os requerimentos às senhoras deputadas e senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Algo mais? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao vice-presidente desta comissão, deputado do Arte Bechir. Muito bem. Senhor presidente, eu falei aqui em reuniões anteriores com vossa excelência. A deputada Beatriz Serqueira também esteve presente nas minhas falas. E eu pedia que essa comissão fosse recebida pelo secretário da Fazenda para discutir a questão da liberação dos entendimentos que o CONFAS fez com os demais secretários de Estado de todo o país na regulamentação da lei que atende a aquisição de veículos para pessoas com deficiência. E eu venho falando já tem bem mais de um mês. um mês para dois. E agora, semana passada, o governo fez a regulamentação e acabou que essa comissão não pôde ser recebida segundo o que foi constatado, porque estávamos ainda sem poder visitas presenciais e nem tampouco fazer, propor uma teleconferência. Mas o que eu quero dizer? eu não sou aqui aquele deputado que vai reclamar por uma coisa boa que o Estado fez. Não. Eu não quero ter esse princípio, esse propósito. O que eu quero dizer é que nós já havíamos ido na Secretaria da Fazenda e nós fomos com as associações do segmento da pessoa com deficiência, iniciamos o entendimento, o subsecretário levou ao debate no CONFAS esta proposta de regulamentação e ficamos de terminar esse entendimento iniciado. Então, nós iniciamos, deputada Beatriz, uma caminhada com o governo, com a Secretaria da Fazenda. Ela foi iniciada. Essa caminhada teve propósito, teve início, fomos até o meio e o Estado, então, divulgou os novos caminhos sem, contudo, dar a oportunidade às pessoas do segmento para discutir e ver se aquilo que está sendo proposto seria o melhor caminho, senhor presidente. Então, não houve essa oportunidade. E o que fica nesse momento? São os dois sentimentos. O primeiro deles, claro, que é de agradecimento pelo governo ter cumprido e não ter mais deixado as pessoas com deficiência sem as condições de poder adquirir o seu veículo. Então, isso está muito bom. E o que fica de ruim? É que o governo não teve e não deu a oportunidade do diálogo, que é, para mim, a essência de qualquer decisão. O diálogo, ele engrandece, enobrece, ele tira dúvidas, cria caminhos, modifica situações quando você o coloca tempestivamente. Se o diálogo for proposto intempestivamente, já com a coisa andando, para voltar, seria muito mais difícil. Por que não pega? No início, então, e fala, olha, o segmento pediu, o segmento solicitou, o segmento apresentou uma proposta e nós vamos discutir com o segmento. é muito mais fácil, não tem dúvida, porque a chance de errar vai ser muito menor do que fazer algo sem o debate, sem a participação dos representantes. Olha, as pessoas com deficiência, em algumas situações, por exemplo, o carro, o porta-malas do carro, tem que ser que consiga colocar uma cadeira de roda. muita das vezes o veículo está custando mais de 100 mil reais, então, poderia se estabelecer condições especiais em decorrência da deficiência, porque nem todos precisam de um espaço para colocar uma cadeira de roda. Então, nós temos aí situações que poderiam ter sido esclarecidas, debatidas, democraticamente, tempestivamente, e o tempo encarregou de tirar essa parte importante da definição. O governo não tem, nunca teve e nunca terá o propósito de discutir, cabe ao parlamento a discussão. Essa casa é a legítima representante da população no debate. Onde acontecem os debates? É aqui na casa, são nas comissões, são nos nossos gabinetes, são nas manifestações. Essa casa é a casa do povo. Conhecida, reconhecida, o parlamento representa o povo. E essa parte tão importante do processo, onde nós chegamos às conclusões nos finais, foi deixada para trás. Eu acredito que todo, qualquer governo que prima pelo bom relacionamento com a Assembleia, deva observar as coisas que são iniciadas, as tratativas e caminhar com elas até o seu final. Mesmo que seja para negar, não tem problema, nem tudo que se pede ganha, nem tudo que se aponta como caminho é oferecido, nós sabemos. E não é assim que eu nunca esperei e nunca espero tudo que a gente pedir ter que fazer. Não, mas quando a gente inicia aquela caminhada, analisa as dificuldades, começa a encontrar os caminhos e que se vai chegar ao objetivo final, isso tem que ser levado em consideração a participação da Assembleia, a participação dos deputados. Então eu quero, acima de tudo, eu quero brindar às pessoas com deficiência a norma que regulamentou a aquisição de veículos tendo em detrimento a lei federal. Mas é difícil dizer ainda se as pessoas com deficiência baterão palma, agradecerão ou reclamarão da ação proposta porque ela não teve a nossa participação. Nem tão pouco dos deputados, nem tão pouco das associações. Eu quero crer que não há engerenciamento do governo nessa casa por parte de ter algum parlamentar com ligação federal, com alguma ligação extra à Assembleia, que essa decisão tenha sido feita dessa forma. O que o deputado Duarte Bechir nunca teve e não faz parte do meu cotidiano é invejar uma ação de um parlamentar, de um parceiro, de um amigo ou até mesmo de alguém da oposição que deva ser cumprimentado, felicitado pela ideia. E muitas das vezes, sendo possível, aqui na casa a gente fala poxa, mas não interrompa essa caminhada, vamos discutir nas comissões, deixa o projeto, a lei discutir, lá na ponta nós vamos estar no plenário, dá tempo de conscientizar, mudar, e a gente tramita quantas leis aqui dentro para poder dar oportunidade ao parlamentar de ter a sua ideia levada adiante, discutida. Eu senti nesses dias com a publicação esses dois sentimentos, de alegria porque publicou, mas de tristeza porque não foi discutido, a casa ficou de fora. ex-parlamentar que iniciou as tratativas com a associação não teve oportunidade de concluir o que já está devidamente publicado. Que Deus abençoe que isso sirva para atender aos anseios, que isso traga às pessoas com deficiência aquilo que almejaram e que esperam para ter no seu cotidiano um pouco mais de facilidade para ir ao médico, para ir na compra, para estudar, para se locomover, para ser respeitado incluído que essa lei que o governo fez nos últimos dias do mês de fevereiro para março que possa trazer o que nós e as pessoas com deficiência esperam. Mas fica aqui dado o recado. O que se inicia tem que terminar junto. Assim foi começado e assim deveria ter terminado. Obrigado, presidente. Deputado, somos testemunhas aqui do empenho de V. Exª com essa questão e nós solicitamos várias vezes a secretaria está de fazenda, o secretário adjunto Luiz Cláudio até se disponibilizou a vir aqui uma vez que está proibido reuniões na secretaria, mas nas últimas duas semanas com esse envolvimento da casa com a aprovação desses projetos quase que nos inviabilizou. Nós ficamos por conta de comissões para essas votações que aconteceram, mas nós louvamos o seu trabalho e apoiamos e acho que foi um grande ganho para quem necessita de comprar veículos automotores com descontos consideráveis de tributos. Parabéns pela iniciativa e continue contando com o nosso apoio. Obrigado, presidente. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Ione Pinheiro, da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Duarte Bichir, dos senhores e senhoras assessores e a todos que estão nos acompanhando. Determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Saúde e paz para todos. Amém.